Bom, então queria saudar a todos e todas presentes, né, em primeiro lugar agradecer a organização do Enampark, né, acho que pela persistência em relação à realização do evento, né, em meio a essa crise política e sanitária, que é provavelmente a maior crise que a gente já passou, já atravessou no país, né, e me parece que nós estarmos juntos aqui hoje, nesse momento de diálogo entre as pesquisas, representa também um ato de resistência frente a esses desmontes, né, esses desmontes de políticas públicas em todos os âmbitos, sobretudo o desmonte das agências de fomento da pesquisa brasileira, corte de bolsas, ataque de todas as ordens a colegas, a programas, né, sem falar na perda progressiva, né, da autonomia universitária que a gente vem assistindo. Então, acho que essa sessão livre é também um modo de nos fazer presente nesse momento de crise, trazendo a narrativa como um modo pensante, um modo movente, atuante, né, nos processos e nos estudos urbanos. Dizer aos presentes que esse grupo de professoras e professores se reuniu nessa, uma constituição muito parecida a essa, né, no nosso saudoso Enampur de 2019, em Natal, presencial, né, e hoje, então, a gente se reúne de novo para dar seguimento a essa conversa, ampliando essa, esse diálogo entre a narratividade de território, de acordo com as nossas últimas experiências de pesquisa. Então, eu queria pedir licença para vocês, para fazer uma leitura rápida, vai ser menos de, entre 5 e 10 minutos, para introduzir algumas questões que acabaram, é, pautando, né, a nossa discussão de hoje. Tá dando para ouvir bem, gente? Tá tudo certo? Certo? Sim, tá ótimo. Certo. Certo. Então, a nossa, a nossa sessão chama Narratividade e Território, Processos e Práticas Divergentes. É, os professores e professoras que estarão apresentando, então, professora Luciana Sabó e Carolina Pescatori, da FAUNB, com o trabalho Brasília Metropolitana, Narrativas, o Vazio e o Projeto. Professora Rita Veloso, da Faculdade de Arquitetura da Federal de Minas Gerais, com o trabalho Narrar o Cotidiano, Pensar os Territórios Desiguais, as Marcas da Cidade. Professor Guilherme Lassance, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da FAO do Rio de Janeiro, trabalho Revendo a Narrativa, Uma Perspectiva para a Reconstrução de Repertórios. E, por fim, eu, Daniel Caron e professor Paulo Reis, ambos do PROPUR, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, com o trabalho Narrar por Projetos um Ato Político. Então, a atual conjuntura sociopolítica que atravessamos nos convoca a explorar modos outros de entender a cidade, operando a partir das forças e intensidades que constituem o território como disputa discursiva. Nos parece fundamental, neste momento, abrir espaço para reflexões que atualizem a disciplina urbanística, no sentido de abandonar a ideia de um planejamento urbano sintetizado a partir de uma visão de consenso que é, por natureza, excludente. A exclusão das existências que escatam a lógica do sistema capitalista que faz do território sua principal moeda, nos move a pensar que não é possível constituir cidade sem assumir seus conflitos, sempre à margem dos processos de projeto e planejamento urbano. Para tensionar esse modo hegemônico de atuar sobre o território, é necessário atentar aos aspectos narrativos que configuram a paisagem urbana contemporânea. Entendemos aqui a narrativa como perspectiva epistemológica também à margem dos estudos urbanos, necessitando ser continuamente aprofundado, uma vez que supõe experiência compartilhada e funciona como um campo de força. A narrativa nos desloca para a imprevisibilidade, para os acordos e desacordos das práticas cotidianas, para a instabilidade e complexidade das relações entre sujeito e experiência que configuram a cidade. Ao mesmo tempo, visibilizar as histórias cotidianas é também acolher as dissonâncias, é ampliar o direito à voz e escuta, reposicionando esses sujeitos na arena discursiva. A partir desse contexto problemático, então, os trabalhos centram a discussão em torno das seguintes questões. Como os atos de reconhecimento de memórias e promessas são mediados em uma narrativa configurada pelo projeto construído? Como reconhecer territórios, paisagens, em uma nova espacialidade, onde as relações sociais estão sendo estabelecidas? Como a ação e linguagem interagem nesse processo de configuração que é tectônico e social? De que modo se pode compreender as práxis espaciais em territórios periféricos, como narrativas estético-políticas que se configuram em experiência coletiva nos lugares? Como construir repertórios de projetos mais inclusivos, capazes de compreender e valorizar a produção de cidade em áreas urbanas periféricas, que continuam ignoradas ou rejeitadas, como referência pela crítica e pelo ensino praticado em nossas escolas? Como essas discursividades podem deslocar o sentido de público e comum da paisagem urbana? Como pensar o projeto como representação dos conflitos e expressão das diferentes narrativas? A problematização teórica se dá em torno da narrativa, então, enquanto episteme da experiência, capaz de acessar a complexidade dos processos de subjetivação impostos pelo sistema capitalista e daqueles que reivindicam resistências singulares negadas por esse sistema. Interessa-nos, portanto, nessa sessão, as narrativas que permitem reconhecer esses processos, tendo em conta cenários de remoções forçadas de comunidades, gentrificação de áreas industriais obsoletas, estetização e elitização das paisagens históricas, mercantilização da terra a favor dos interesses do capital, entre outros. Deslocar o regime de autorização discursiva e visibilizar as narrativas constituidoras desses apagamentos é, então, apostar em uma racionalidade alternativa ao sistema capitalista e neoliberal baseado no cercamento dos bens comuns e nos apropriarmos do comum enquanto composição complexa das diferenças. Visibilizar as subjetividades que fundam o olhar desde a margem é um percurso necessário para entender a dimensão pública e comum da paisagem contemporânea e ou dos processos de projeto que a constituem, incorporando as discursividades que operem outros modos de pensar e intervir na cidade. Então, a partir dessa apresentação, deixa eu voltar aqui e enxergar vocês, queria chamar, então, a Carol, a professora Carolina Pescatori, para iniciar a sua apresentação. agradecer, desde já, a escuta e esse momento de diálogo aberto aqui, Renan Parque. Muito obrigada. Eu agradeço aqui, em nome da Luciana, que, por conta dos muitos malabarismos que a organização do evento teve que fazer, a gente não teve condições de impedir choques. Então, ela manda um abraço e gostaria muito de estar aqui. A gente estava até o último segundo, antes de entrar aqui na mesa, conversando sobre como que a gente iria conduzir o trabalho. E agradecer muito a Daniela e a Paulo pelo convite e por essa, enfim, por essas ricas trocas que a gente tem feito. Então, o trabalho, como a Daniela já apresentou, é Brasília Metropolitana, é um grande recorte de projeto, de pesquisa que a gente já encara há bastante tempo. E essa apresentação, ela está baseada em pesquisas correntes, em atividades de extensão também que a gente tem desenvolvido, mas muito especialmente nos ateliês de projeto arquitetônico urbanístico que eu e a Luciana vimos desenvolvendo juntas já há dez anos. Mas também nas nossas pesquisas correntes, desenvolvidas com a riquíssima parceria com os professores Guilherme Lassance, aqui presente, e Cauê Capilé, da FAOFRJ, a quem nós somos muito gratos. A gente organizou essa fala partindo muito das provocações instigantes, que a Daniela já explicitou bem, mas eu queria reforçar dois pontos que para nós foram em alguma medida os norteadores do que a gente escreveu e gostaria de apresentar. Primeiro que é fundamental abrir um espaço para reflexões que atualizem a disciplina urbanística, no sentido de abandonar a ideia de um planejamento urbano sintetizado a partir de uma visão de consenso que é por natureza excludente. Então essa ideia de consenso, de hegemonia, de paradigmas profundamente consolidados na disciplina, a gente gostaria de problematizar e nossa ideia é problematizar isso a partir de Brasília. Em segundo, essas perguntas, especialmente duas, que, primeiro, como construir repertórios de projetos mais inclusivos, capazes de compreender e valorizar a produção de cidade em áreas urbanas periféricas que continuam ignoradas, e outra pergunta que é como as discursividades podem deslocar o sentido de público comum da paisagem urbana. Então a gente pegou esses ganchos no sentido de construir essa breve narrativa. Já explico que nós não temos muitas respostas, a gente tem várias perguntas, além de algumas leituras narrativas e questões que a gente gostaria de elencar para o debate e que queremos compartilhar. Então eu vejo a nossa apresentação como uma apresentação de uma espécie de escopo de projeto de pesquisa continuado. A gente organizou em três partes, a primeira uma breve leitura sobre os princípios do movimento moderno, que é uma base fundadora do projeto urbanístico e arquitetônico de Brasília, que para nós aqui enquanto objeto de pesquisa laboratório é incontornável, a gente vai estar sempre encarando esse escopo de frente. Depois, numa segunda parte, a gente vai fazer uma brevíssima leitura sobre a crítica ao mesmo movimento moderno, discutindo alguns aspectos e limitações dessa crítica pós-moderna à Brasília. E por fim, a gente elenca algumas questões, alguns caminhos que a gente tem tentado perseguir em pesquisa, como eu já falei numa pesquisa coletiva e com a parceria dos colegas da UFRJ, onde a gente compreende que os espaços periféricos, mas também os espaços do vazio moderno de Brasília, guardam potências, possibilidades e abrigam cotidianos que acabam menosprezados pela narrativa especializada e hegemônica sobre Brasília, o que na nossa visão interdita o debate. Então, a primeira parte, os princípios do movimento moderno. A vanguarda do movimento moderno promulgava a inserção de vazios no tecido urbano compacto da cidade do século XIX. Para os modernos, o espaço urbano edificado, conjugado com áreas verdes, áreas amplas, áreas de livre circulação, configuraria uma nova ordem social, ou um habitat social mais aberto ao convívio coletivo e seu habitat natural. O espaço urbano moderno passou, então, a ser caracterizado por seus edifícios isolados, grandes áreas verdes, extensas plataformas esplanadas, ou seja, o vazio era absolutamente determinante dessa configuração espacial. A glass architecture, caracterizada por poucos elementos, estruturas esbeltas e vedações transparentes, faziam parte de uma tectoricidade reduzida ao máximo, o que foi denominado por Frampton de tradição reducionista moderna. O vazio moderno passou a ser entendido como espaço planejado, caracterizado por mínimos elementos ou extensas áreas entre os edifícios isolados. No início do século XX, esse mesmo ideário moderno propagou por todo mundo o seu caráter de emancipação social em sintonia com a modernização. O projeto moderno considerava o vazio como significado de abertura que idealizava e padronizava uma nova sociedade. Le Corbusier, como um dos protagonistas desse movimento, valorizava o vazio como um palco de expressão da coletividade. Em outro extremo, particularmente a partir da segunda metade do século XX, os críticos ao modernismo denunciaram o excesso de espaço entre as construções e a falta de determinação dos percursos que não propiciavam encontros aleatórios e provocavam um esvaziamento da esfera pública. Essa abertura do espaço público começou a ser duramente criticada e iniciou-se, então, o que a gente compreende como uma crise do vazio. Tratando dessa crítica pós-moderna, pode-se afirmar que a cultura arquitetônica a partir da década de 60 enfocou basicamente duas dimensões. A primeira de ordem conceitual, onde foram problematizadas a filosofia e uma outra ordem tectônica sobre o processo de projetação arquitetônica. A crítica interdisciplinar multiplicou-se em diversas vertentes e o debate arquitetônico passou a ser formulado a partir de outras disciplinas, como a filosofia, a fenomenologia, a teoria literária, a semiótica e o estruturalismo. Para os pós-modernos, como são chamados, o mais importante seria fazer uma reflexão crítica sobre a arquitetura moderna, muito mais do que eventualmente estabelecer um novo sistema teórico ou mesmo novas paradigmas de projeto. Por outro lado, essa ênfase na ordem tectônica, nos processos de projetação, nas ferramentas, passou a ter grande repercussão na prática profissional. Entretanto, esses procedimentos, mecanismos de projeto e paradigmas de um outro mecanismo formal foram levados em consideração sem necessariamente haver uma preocupação com o conteúdo social, que é uma parte irrelevante da crítica ao movimento moderno. Segundo o Kate Nesgitt, o pós-modernismo deu mais valor à forma do que à função, o que levou a uma visão de autonomia onde a tectônica dos materiais e o detalhe construtivo tornaram-se extremamente importantes na problemática existencialista. Dentro dessa leitura amplamente crítica e característicamente antimodernista, a gente, na nossa pesquisa, tem procurado destacar os aspectos que estão mais próximos de uma leitura do projeto urbano e uma leitura do planejamento urbano. E como que esse conjunto crítico acabou, na nossa opinião, desaguando num conjunto de parâmetros, princípios, premissas de projeto, que em grande medida formam o que a gente vai compreender como um paradigma de, a gente vai chamar aqui de forma quase simplificadora, mas um paradigma de cidade compacta. Então, a gente vê no projeto de urbanismo, no planejamento urbano, aqui no Brasil, desde a década de 80, numa crítica que a gente pode considerar até tardia ao modernismo, mas certamente em outras instâncias, bem antes dos anos 80, com certeza, a gente percebe um resgate, um retorno a uma cidade tradicional, a um elenco de princípios urbanísticos que focam em maiores densidades, focam no uso misto enquanto propagador de uma dinâmica importante para a cidade, a importância, a negação do vazio e a importância desse vazio como um espaço público que deve ser configurado e uma problematização muito voltada para a mobilidade. Dentro desses princípios, que, novamente, eu reforço, a gente amalgamou dentro dessa ideia de paradigma de cidade compacta, a gente percebe que ele prega e de uma forma bastante persistente e hegemônica um retorno às formas coesas de urbanização, muitas vezes resgatando as configurações tradicionais da cidade pré-industrial, o que, ao mesmo tempo, nega os princípios do urbanismo moderno, prometendo, a partir desse paradigma novo, novo, mas profundamente nostálgico, frear esse violento processo de dispersão urbana que a cidade contemporânea encara e, ao mesmo tempo, minimizar os grandes desafios socioeconômicos que, especialmente, as cidades latino-americanas enfrentam. E Brasília, claramente, mesmo com as suas especificidades, não escapa a essa tragédia social. A questão que a gente coloca é que esses princípios não foram necessariamente eficazes na configuração ou na realização de uma outra cidade, porque, na mesma medida em que criticaram o urbanismo hegemônico e extremamente dogmático do urbanismo moderno, eles o substituíram por outros paradigmas também muito pré-determinados. Aqui eu vou resgatar rapidamente uma leitura de Curras que ele traz no Small, Medium, Large and Extra Large, onde ele, na nossa opinião, problematiza muito bem essa questão desse paradigma, desse novo paradigma hegemônico pós-moderno. No seu texto O que aconteceu com o pós-modernismo, Curras afirma categoricamente que o urbanismo desapareceu enquanto uma propição exatamente no momento em que a urbanização se intensificou no mundo todo. Para Curras, o desaparecimento do urbanismo ocorreu pela falência de todos os seus agentes que, cegos por um utopismo incurável, se transformaram em propagadores de fantasias, ideologias e pretensões, ilusões de envolvimento e controle que não conseguiram responder ao desafio demográfico apocalíptico dos séculos 20 e 21. Para Curras, os urbanistas estão em um perverso modo de piloto automático, incapazes de enxergar a realidade incontornável da urbanização total, da grandeza e da velocidade desse processo e do crescimento e transformação da cidade contemporânea. Para nós, o piloto automático é uma potente metáfora das práticas insistentes dos urbanistas, cuja descoberta tardia das virtudes da cidade clássica no momento de sua definitiva impossibilidade apenas reforça um descompasso entre o ideário do campo do urbanismo contemporâneo e o cotidiano real das cidades. Diante desse cenário, nós nos perguntamos então como que essa problematização da crítica pós-moderna poderia se relacionar com novas narrativas de projeto e, no nosso caso, da nossa pesquisa, com novas narrativas sobre Brasília, essa cidade moderna por excelência que não escapa aos dramas das cidades brasileiras contemporâneas. Então, a nossa pesquisa, a gente busca e continua buscando outras leituras do espaço urbano moderno, saindo dessa dicotomia da crítica especializada que aponta os fracassos e sucessos do plano original, no caso, o plano original de Brasília, ou das suas premissas no movimento moderno. Ao invés de uma leitura de cidade através do seu planejamento inicial, que é, de fato, incontornavelmente modernista, admitimos uma leitura da cidade através das suas várias narrativas urbanas de transformação, consolidação e apropriação pelas ações de reconhecimento social ao longo do tempo. Nele se agrega uma leitura da Brasília Metrópole, rodeada de núcleos satélites que eles também foram projetados e construídos em grande medida. Narra-se não somente a configuração dessa periferia, dessas cidades satélites, como uma forma de preservação do projeto da capital, mas também as reconfigurações da capital a partir dos seus eixos de acesso, que foram também os traçados que conectaram o plano piloto com essas cidades satélites. Temos estudado vários eixos de expansão urbana da capital, sendo o principal deles o eixo mais antigo, que é o eixo oeste, de conexão com o plano piloto e Itaguatinga, onde temos buscado não apenas compreender a sua construção em termos históricos, mas também nele encontrar outras possibilidades de projeto e outras narrativas possíveis a partir de uma compreensão do seu cotidiano e de uma expansão dessa leitura de Brasília que ultrapassa essa sina de capital moderna para ser, enfim, essa cidade encontrada, tornavelmente contemporânea e complexa, onde os vazios, ainda que até hoje bastante problematizados, guardam neles uma potência, uma possibilidade de apropriação antropológica cultural, outras possibilidades de gestão do território que a gente tem procurado em nosso trabalho reforçar, redescobrir e reconhecer no sentido de criar outras narrativas de interpretação sobre essa cidade. É isso, obrigada. Obrigada, Carol. pessoal, vou passar diretamente a palavra para a Rita, Paulo, tu pode colocar, a professora Rita não pôde estar presente, pessoal, na sessão, ela virá para a hora do debate, acho que ela está com uma outra sessão também, e ela mandou um áudio para fazer, para comentar o trabalho dela, o professor Paulo vai colocar agora. está entrando. Está dando para ouvir? Eu não vou poder fazer essa fala ao vivo, peço desculpas por isso, mas queria dizer a todos, meus companheiros de sessão, nosso público, que eu acredito muito nesse formato que nós acabamos encontrando para fazer todo esse evento do Enam Park, porque a gente vai ficar com as nossas falas para discutir a seguir a essa ocasião do encontro. Então, queria dizer que, para essa tarde, a minha proposta de trabalho, que eu intitulei Narrar o Cotidiano, Pensar os Espaços Desiguais, ela diz respeito a uma discussão sobre as formas de narrativa que nos permitem falar de territórios desiguais em uma grande cidade, quando deles a gente vê, percebe, quando neles se dá uma particular agência que são as contestações. O meu objeto de reflexão aqui são as lutas urbanas travadas nas periferias de uma grande cidade e, no meu caso, especificamente da região metropolitana de Belo Horizonte, partindo da premissa de que os processos atuais de urbanização exigem ser analisados em termos dos contextos dialéticos e, portanto, sempre contraditórios, que se instalam nos territórios periféricos, cujas demandas não raro ficam sob uma opacidade incontornada. Nas periferias brasileiras, ao contrário do que se lê sobre elas de fora delas, se dá a articulação de um sentido coletivo de experiência que termina por produzir um repertório político que é também e principalmente estético. Este trabalho, então, que relato aqui, tem sido um esforço de pesquisa de encontrar modos de narrar, o que significa, primeiramente, modos de compreender em tais territórios periféricos, quais práticas espaciais dão suporte a essa relação estética-política. A narrativa, entendo, é uma perspectiva que permite compreender dentro do fenômeno urbano as subjetividades que ali se formam e que ali se expressam. Narrar é abordar o fenômeno urbano segundo os modos da atenção que se tem historicamente dedicado a ele. Sua dinâmica, seus modos culturais, aquele momento em que o fenômeno urbano implica as narrativas que apresentam a experiência de situar-se e mover-se dentro dos arranjos do coletivo. Olhar o fenômeno urbano segundo modos de narrar nos obriga a considerar a temporalidade que constitui as experiências ou o conjunto das experiências dos diversos sujeitos urbanos. Narrar é falar de processos, pensar o agora e o outrora, o que ficou para trás, aquilo que o passado imaginou como o seu próprio futuro e o projeto de futuro a partir do qual falamos agora. Narrar é inserir a determinação espacial num movimento que tanto marca situações, eventos e acontecimentos. É, portanto, examinar processos, não formas urbanas, e examinar na forma do comentário e na forma da crítica. E esse é o desafio de tecer as narrativas, de construir as narrativas. Blanchot, penso que o seu conceito de narrativa, que está no livro sobre o porvir, serve a esse exame da arquitetura urbana. Escreve Blanchot, a narrativa não é o relato do acontecimento, mas o próprio acontecimento. Em outras palavras, o que está dizendo é que a narrativa é uma aproximação do que acontece, é o lugar onde o acontecimento é chamado a produzir-se, um acontecimento que tem poder de atração e que só nele pode se realizar a sua narrativa. A narrativa da experiência urbana não é consequência das próprias imagens produzidas na cidade ou produzidas pela cidade. A narrativa precisa reestabelecer ou precisa encontrar uma maneira de mostrar, de apresentar aquilo que é potência dialógica na cidade, ou seja, aquilo que é o lugar onde os diálogos entre as experiências de fato se dão. A minha que olho, a minha que existo, a minha que escrevo sobre, escrevo com. Produzo conhecimento com, produzo conhecimento sobre aquele lugar do qual eu falo, aquele lugar que eu narro. Mas a narrativa não é um enunciado que representa coisas, ela é um pensamento em ato que implica compreender esse urbano sempre e primeiramente como movimento no seu não acabamento. Nesse sentido, a narrativa adota aqui, estou adotando aqui uma perspectiva muito lefebriana de pensar o urbano substantivo como um processo e não como forma. Por isso é que me parece a cada vez mais a teoria urbana no Brasil para o Brasil, na América Latina para a América Latina, precisa dar conta dos territórios periféricos. A teoria urbana que precisa dar conta desses territórios periféricos não pode se reduzir a escrever sobre o que vê. É preciso que explicitemos a cada vez mais como vemos e por que escolhemos ver aquilo de que escolhemos falar. Então, estou tentando aqui apresentar apenas alguns pilares, alguns pontos de partida para aquilo que imagino seja uma crítica do urbano brasileiro, uma crítica do urbano latino-americano que faça ou que dê conta daquilo que disse no começo dos processos contraditórios, dos processos em disputa em todas as nossas estratégias, em todas as nossas maneiras de urbanização que estão consolidadas nas vidas urbanas contemporâneas dos nossos territórios. Obrigada. Certo. Deu para ouvir bem, não é? Deu. Ótimo. Que ótimo. Então, Guilherme, fala. Eu sou Guilherme da UFRJ. Boa tarde. Estão me ouvindo? Eu queria saber se eu tenho, se eu posso compartilhar aqui um conjunto de slides, pode ser? Eu tenho eles em... A gente pode fazer isso? Sim, eu acho só que o pessoal do apoio técnico tem que te colocar como co-host, né, meninas? Isso, por favor, pessoal do apoio técnico, Guilherme Lassance para co-host, por favor. Eu estou esperando a autorização do anfitrião. Eu estou esperando a autorização do anfitrião. vou tentar mandar uma mensagem aqui também. Ah, me colocaram como anfitrião, então deve ser isso. obrigada, pessoal. Estão conseguindo ver aí? Chegou para vocês? Está ótimo, Guilherme. Está dando para ver, sim. Bom, então a minha intervenção também não pretende ser muito longa, porque eu acho que seria muito bom que a gente tivesse esse tempo de discussão entre nós. A minha contribuição para o debate, eu intitulei ela de revendo a narrativa, esse revendo a narrativa tem a ver com um trabalho que venho desenvolvendo, não só eu, mas através também dos trabalhos que oriento na pós-graduação e no grupo de pesquisa, URCA, Urbanismo, Crítica e Arquitetura, lá do ProUr, aqui da Fala FRJ. E rever a narrativa significa uma perspectiva que a gente tem adotado agora, não apenas no sentido de ampliação e de busca de inclusão de novos componentes do que a gente está chamando de repertórios, de projetos para o ensino, de arquitetura e urbanismo, porque é nesse âmbito que a gente coloca essa reflexão, mas uma questão, uma série de questionamentos que a gente vem pautando sobre a própria origem dos repertórios, o que condiciona a escolha de determinadas arquiteturas ou de determinados projetos ou de determinadas regras de validade do que compõem os nossos repertórios da cultura, digamos, autorizada de referências em arquitetura e urbanismo e o que isso tem a ver com a inclusão e a exclusão de determinadas coisas. Então, uma busca que nos levou para uma perspectiva que é a perspectiva do método historiográfico, usando autores que estão nessa discussão a partir da história. E é uma discussão que nasce a partir de uma constatação que é comum a todos nós, acredito, que é uma exclusão flagrante da maior parte do que se produz como cidade e arquitetura de um repertório recebível ou compatível com o que se considera ser a boa arquitetura ou a boa cidade. Então, há como uma espécie de domínio que a gente vai naturalizando, o domínio de uma narrativa do erro, de que a cidade está errada, de que essa produção que não está incluída nos repertórios também está errada, que não é arquitetura. Já ouvimos, inclusive, em falas como a de Lúcio Costa, que se refere a essa produção como construção e não como arquitetura. Não é o único autor que fala disso. Então, tem uma... Nessa narrativa do erro, ela está muito associada a essa ideia de um arquiteto missionário, que vai, então, com o repertório das boas soluções, resolver o problema do erro ou tentar resolver ou enfrentar esse problema da produção errada. Então, é uma ideia de uma solução civilizatória que está embutida nessa... na construção desses repertórios. E, em contraposição a isso, a gente coloca a questão da aplicabilidade dessa boa arquitetura ou da boa cidade à realidade que se apresenta e na qual a gente está irremediavelmente inserido. E aí, nessa reflexão sobre a aplicabilidade, que aparece, então, flagrantemente nas discussões de determinados autores do campo da historiografia, essa crítica, uma questão que põe em questão a validade do modelo central, o modelo, digamos, formulado de regras e de validade na construção desses repertórios, central porque ele é identificado, essa construção é identificada como, em sua origem europeia, eurocêntrica, muitas vezes, das potências que hegemonicamente governam, nos governam planetariamente. essa crítica ao modelo central, por sua vez, leva no campo da historiografia e com os autores que eu mobilizei, que eu tenho mobilizado nessa discussão, uma crítica aos conceitos de centro e periferia. Como escapar dessa relação de dominante e dominado? como olhar para essa arquitetura ou essa produção de cidade que não está incluída ou que se encontra excluída desses repertórios do ensino? E aí eu trouxe esse mapa aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, eu acho que ele foi produzido recentemente, ano passado, pela Casa Fluminense, a partir da atualização de certos dados do censo, que a gente está já com um censo bastante desatualizado de 2010, e também insumos de pesquisas próprias da instituição junto à população, através de diferentes veículos, para quem quiser saber mais sobre isso, o Casa Fluminense tem trabalhado no sentido dessa coleta de dados, e aí esse mapa que eu trago aqui fala da desigualdade na região metropolitana do Rio de Janeiro, mostra em azul e em verde claro as áreas de maior renda, e em vermelho, laranja e amarelo as áreas de menor renda, e aí a gente vê claramente que é um território marcado por uma polarização geográfica, uma localização clara das maiores rendas em determinadas áreas da metrópole e das menores rendas em outras áreas, e a gente vê o quanto as maiores rendas são minoritárias em termos não só de população, mas em termos de território ocupado relativamente às outras rendas. Então, só para falar dessa cidade, e a gente pode imaginar que nesse grande território avermelhado e alaranjado é onde a gente está mais claramente falando dessa cidade sem arquitetura ou da não-cidade, para a qual é necessário levar a arquitetura e determinados preceitos e modelos de boa cidade. E aí eu trago também essa imagem que a gente usou numa disciplina letiva aqui na FAO sobre a América Latina, que poderia estar retratando o subúrbio carioca, por exemplo, mas no caso é o subúrbio de Guayaquil, no Equador, e é proposital a vontade de mostrar o quanto essas não-cidades se parecem umas com as outras e a gente tem até dificuldade de localizar isso, porque é como se fosse uma produção de cidade genérica mesmo, com uma paisagem onde a gente, como arquiteto, costumamos ter dificuldades em identificar uma produção, digamos, com suficiente valor agregado para compor os nossos repertórios de ensino de arquitetura e urbanismo. Então, queria mostrar um pouco essa imagem para falar desse tipo de paisagem de produção. E aí tem um outro mapa que chama muito a atenção também, que é um mapa mais global. Não sei se todos conhecem isso aqui, é um arquiteto holandês, o Theo Deuttinger, que, não sei se ele é holandês, acho que não, mas que publicou isso na Bienal de Roterdã em 2007, que é esse mapa do mundo murado, o mundo com esses números aí, e a gente vê claramente do que se trata, o mundo das centralidades planetárias dos países ditos centrais e, em todo caso, desenvolvidos, classificados como tal, com uma população pequena e uma concentração da renda muito maior do que a sua população, e, em contraste, em cinza, essa, digamos, a gente poderia chamar de grande periferia planetária, que poderia, alguns autores usam o termo sul-global, que não é o sul-hemisférico, a gente sabe disso, mas, assim, só para lembrar o quanto essa discussão sobre a desigualdade nas nossas cidades ou metrópoles, ela é quase uma espécie de réplica em miniatura de uma desigualdade mais geral planetária e, por isso, a pista da historiografia e dessa discussão entre centro-periferia no sentido de quem produz e de quem consome ou reproduz a arquitetura pautada pela centralidade. E aí, dois autores eu trago aqui nessa discussão hoje que falaram um pouco disso em momentos do final do século passado, século XX, e que estiveram interessados pela noção de região ou de regionalismo no sentido de reequilibrar forças entre centro-periferia ou até mesmo, como no caso da Marina Weissman, de questionar esses conceitos. Então, a gente tem Kenneth Frampton de um lado, um texto clássico dele que deu muita importância justamente por construir, ajudar a construir essa noção de regionalismo crítico, e a Marina Weissman principalmente num capítulo do livro El Interior de la Historia, Interior da Historia de 1990, ou seja, próximo, pouco posterior ao texto do Frampton, que vai pautar essa discussão de centro-periferia e região. E aí, o que sai desses textos, muito resumidamente, são dois conceitos que a Marina Weissman vai propor para distinguir a abordagem que ela defende do entendimento, segundo ela, desenvolvido pelo Kenneth Frampton sobre esse mesmo conceito de regionalismo. E ela diz assim, ela associa à abordagem do Frampton esse conceito de resistência, como se uma arquitetura não central e o trabalho de arquitetos que pertencem a essa periferia ao menos geográfica do planeta, como naquele mapa que eu acabei de mostrar, estivessem num trabalho de resistência à dominação desses modelos centrais. E a esse conceito de resistência a Marina Weissman vai opor ou vai propor uma alternativa que seria o conceito de divergência, ou seja, a possibilidade de coexistência de mais de um modelo ou de diferentes modelos de validade de repertório. E aí, com isso, ela pretende substituir os conceitos de centro-periferia pelo que ela chama do conceito de região, entendendo que no conceito de região a gente meio que apaga ou suspende essa relação entre dominante e dominado para substituí-la por uma relação muito mais, digamos, de maior pé de igualdade em termos de condição e de reconhecimento ou de possibilidade de reconhecimento de uma prática e de uma produção local que não estejam necessariamente submetidos à pauta dos modelos centrais, mas estejam associados a uma pauta local ou regional que não tem necessariamente que está alinhada com a pauta hegemônica da centralidade. E aí, assim, eu vou passar muito rápido, porque acho que já estou ocupando muito tempo, mas, assim, algumas falas que me parecem interessantes nesses textos do Frampton e da Mariana Weissmann, o Frampton fala, inclusive, do conceito de arrière-garde, como se, contrapondo a ideia de vanguarda, como se fosse uma espécie de inversão de valores, mas ele toma muito cuidado para que esse conceito de resistência, essa capacidade de resistência que ele associa, então, a uma prática crítica do regionalismo não seja confundida com as tendências demagógicas de um populismo nacionalista ou conservador. Ele toma esse cuidado para não confundir uma coisa com a outra. E a Marina vai, eu sublinhei esse trecho que está em me grito, vai levantar justamente essa questão dos grandes esquemas conceituais de valor universal e definitivo. A ideia de esquema conceitual que ela diz que chega para a periferia como sistema fechado, uma narrativa já pronta de regras de validade, de verdadeiro ou falso, que essa periferia é chamada a adotar ou a ela é imposta como uma espécie de referencial de valor ou de possibilidade de valor, de única possibilidade de valor. E aí a ideia de esquema conceitual me parece interessante porque a gente está realmente falando de como é que a gente constrói as categorias conceituais que vão nos ajudar a iluminar coisas que estão excluídas desses repertórios. Ela cita um trecho de uma entrevista com o Oriol Boígas na década de 1980 que lembra e que reage a isso dizendo que a gente também não pode associar, a gente não pode basear a própria identidade do desenvolvimento ou pobreza a esse regionalismo, mas a gente deve continuar uma espécie de luta para alcançar a tecnologia do desenvolvimento. E aí ela coloca essa pergunta que acho que é uma pergunta chave para nós ainda hoje, o que se deve entender em nossos países periféricos por tecnologia avançada? O que a gente está falando de tecnologia do desenvolvimento, se a gente está associando desenvolvimento à tecnologia, quais são os padrões disso e como é que a gente pode abrir uma discussão ou rediscutir determinados padrões que nos são impostos? e novamente a ideia de modelos fornecidos pelo centro e a necessidade então de questionar esse modelo. Estou colocando isso porque parece que é uma discussão dos idos da década de 80 e 90, do século passado. Eu não trouxe aqui os trechos para mostrar para vocês o quanto essas, acho que todo mundo imagina, mas o quanto esse valor agregado ao modelo fornecido pelo centro continua muito presente para falar de região metropolitana do Rio de Janeiro. O plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana é realizado por arquitetos inclusive reconhecidos como Jaime Lerner no sentido de uma certa inovação que virou referência que fez de Curitiba uma referência planetária em um determinado momento absorve e repassa uma série de critérios que são erguidos como critérios para serem aceitos universalmente, muitos deles numa cartilha da ONU para o desenvolvimento urbano e que tem que ser replicados. Estou terminando, então só para lembrar o quanto também nos inspiraram ou foram inspiradores para nós manifestos retroativos ou manifestos ou estudos sobre essas não-cidades como o Learning from Las Vegas anteriormente a ele o estudo do Rainer Burnham sobre Los Angeles e outros sobre Tóquio apesar de serem centralidades todas todas essas cidades pertencentes a tal do mundo murado dos países centrais são cidades que pelo seu desenvolvimento recente exibem ou contêm uma série de não-arquiteturas ou de más cidades são maus exemplos de cidades ou maus exemplos de arquitetura então como é que muitos arquitetos na própria geografia da centralidade estão detectando isso detectando essas assincronias ou deslocamentos ou distanciamentos ou não-relação entre os modelos da boa arquitetura e da boa cidade e o que é efetivamente produzido nesses ambientes e aí só para terminar lembrando o quanto esse personagem Rem Kurs foi importante nessa detecção de não-arquiteturas nova-iorquinas apesar de Nova York ser hipercentro mundial financeiro inclusive ele operou não só na releitura e na inclusão de determinadas coisas que era uma produção de um capitalismo digamos mais mais selvagem e olhou para determinados fenômenos inclusive aqui como nessa exposição mutações também da década de 90 no final da década de 90 sobre situações africanas e como é que a gente pode ampliar isso para entender não para aceitar a precariedade mas para entender outras possibilidades que emergem dessas relações e para terminar mesmo dois pequenos exemplos de estudos que a gente tem desenvolvido aqui a dissertação de mestrado da Juliana Sicuro que olhou para esses enclaves institucionais na periferia do Rio de Janeiro no subúrbio carioca e percebeu que esses enclaves que eram externos à cidade que acabaram envolvidos pela mancha urbana pelo crescimento da mancha urbana genérica desses subúrbios se transformaram aos poucos numa figura que não é só em clave institucional mas passa a ser uma espécie de área de lazer para a população que convive com o uso institucional então o que eu estou mostrando isso porque são casos precisamente dessas figuras cinzas para as quais a gente não tem nem um nome ou uma palavra uma categoria conceitual de projetos já dá porque não são parques não são mais apenas os enclaves institucionais porque já não funcionam só como perímetro próprio de hospitais psiquiátricos como aqui no caso da imagem mas já estão num entre dois numa espécie de zona cinza de campo cego e aí então essa necessidade que se faz premente de criar essas outras categorias e de construir esses esses léxicos para falar dessas situações estranhas ou híbridas que não entram bem em nenhuma dessas das categorias disponíveis e aqui para terminar mesmo esse isso que é uma situação que eu acho que é muito familiar a todos nós talvez em nossas cidades respectivas isso aqui é a Barra da Tijuca o plano piloto de autoria do Lúcio Costa do finalzinho da década de 60 começo da década de 70 que mostra esse uso do canteiro central que a gente também aprendeu a naturalizar como algo que faz parte de um certo comportamento que pertence à informalidade mas que que é uma situação recorrente e quase eu diria permanente apesar dos dispositivos serem precários e efêmeros e de uma ocupação que parece temporária é uma espécie de ritual bastante permanente isso é um trabalho do Rafael Borelli de observação desses resíduos infraestruturais que estão ali apenas como espécie espécie de jardim na cidade parque mas que estão efetivamente sendo usados para outras finalidades que apenas atuam nessa retórica do jardim da cidade parque e que poderiam disparar aí uma reflexão sobre então a gente vai continuar achando que isso é um erro ou como é que a gente pode absorver isso não se trata de aceitar passivamente mas como é que a gente pode absorver e pensar isso em termos de conceito de projeto não para extinguir a relva ou a grama nem o contexto central mas para integrar isso que acontece de fato na cidade como ela existe e idem aqui com um comércio nessa mesma área da cidade aí é um comércio que usa o próprio veículo automotor como como lojinha ambulante e que na realidade está usando uma área de estacionamento lateral à via que está prevista como área de estacionamento vocês podem até ver a plaquinha é como autorização de estacionar mas onde o o comportamento ali não é mais apenas o estacionamento aquilo está virando outra coisa e que outra coisa está virando como é que a gente pode observar isso como uma possibilidade de entender outras de criar outras categorias para pensar isso projetualmente então assim é isso são poucos exemplos eu teria muito mais a mostrar mas é só para ilustrar essa minha fala hoje aqui obrigado certo obrigada Guilherme por sorte temos também somos poucos hoje então acho que teremos tempo tranquilamente para o debate então queria chamar o Paulo para fazer a apresentação então da nossa pesquisa bom boa tarde eu queria agradecer a organização e e da bem boa tarde a todos aqui para um bom debate nessa sessão então eu vou apresentar aqui uma pesquisa que ela é resultado de duas outras pesquisas que é a pesquisa coordenada por mim e a outra coordenada pela Daniele Caron então esse texto ele é oriundo dessas duas pesquisas o texto apresenta a intermediação entre duas práticas investigativas sobre a cidade contemporânea que parte da narrativa como perspectiva epistemológica próxima à experiência do sujeito atravessado por um processo de subjetivação modelado pelo sistema capitalista e neoliberal que alicerça os processos de projeto e planejamento urbano uma delas dessas pesquisas é desenvolvida no âmbito do grupo de pesquisa cidade contemporânea entre arte e filosofia associado essa pesquisa está associada a um grupo de pesquisa do Instituto de Filosofia da Nova da Universidade de Lisboa na qual eu tive a possibilidade de fazer um pós-doutoramento o ano passado com o financiamento da CapSprint e a outra pesquisa coordenada pela professora Daniela Caron chama Narrativas à Margem a Dimensão Pública e Comum da Paisagem na Cidade de Porto Alegre vinculada ao grupo de pesquisa Margem Laboratório de Narrativas Urbanas ambas sediadas na Faculdade de Arquitetura e no Procur da URGS então a gente vem tentando trabalhar muito próximo nós dois cada um com uma perspectiva de origem um pouco distinta eu tentando capturar uma crítica ao processo de projeto e a Daniela Caron tentando recuperar novas narrativas narrativas marginais sobre pensar cidade e se fazer cidade então o exercício aqui proposto ajusta as indagações e especulações filosóficas operativas sobre o urbano as dimensões ética e política deslocando o projeto de uma suposta neutralidade técnica com a qual vem tradicionalmente sendo construído a gente tem batido fortemente nessa questão de romper com esse discurso do arquiteto técnico do arquiteto que responde a uma demanda técnica então o projeto é então entendido como uma narrativa que articula elementos heterogêneos e dissonantes tal qual a intriga de Riquet em constante agenciamento estético e político então nessa perspectiva a gente aproxima a noção de projeto a uma narrativa e aí quando a gente aproxima a noção de narrativa a gente traz todas as implicações que essa narrativa traz e que a gente está fazendo uma crítica a uma ideia de um projeto consensual de uma ideia de um projeto que se organiza de uma maneira consensual onde estaria imposta uma única narrativa que é uma narrativa hegemônica e a gente está rompendo com esse discurso buscando uma outra perspectiva de olhar para o projeto onde não há a predominância dessa perspectiva consensual dessa única narrativa a gente quer romper com isso e trabalhar então com essas diferentes narrativas bom para isso a gente produz uma crítica a alguns pressupostos teóricos que estão na base do da tradição do projeto em arquitetura e urbanismo que aí dão primeiro seria a visão técnico-científica da ideia de eficiência do projeto projeto que se encaminha a uma resolução a segunda crítica é a operação por uma linguagem metafórica traduzida na ideia de organismo a gente usa vários termos aí que vem como organismo como coração da cidade como veias como artérias então vem toda uma lógica positivista da biologia da medicina uma crítica também a crença da existência de uma essência do lugar e com todas as derivações disso da ideia de caráter da ideia de identidade da ideia de gênio slot uma crítica à posição desse arquiteto como um técnico neutro a gente sabe que os arquitetos têm posições e eles podem operar a partir de determinadas narrativas então é interessante identificar que tipo de narrativa esse arquiteto está implicado e aí uma postura ética e estética e política fundamentalmente e por fim uma crítica à operação por imagens semelhantes a ideia de referências arquitetônicas como uma construção de um modelo que produziria um tipo de projeto arquitetônico que responde ao que está sendo considerado como uma boa arquitetura o Guilherme já comentou um pouco sobre isso então a lógica narrativa agencia o projeto em uma trama teórica que relaciona os estudos de Riquet sobre o tempo e a textura da intriga como os fios condutores da narrativa o pensamento de Rancard sobre estética política e o processo de emancipação do conhecimento e finalmente os deslocamentos sentido da imagem propostos por Jorge de Uberman como apontamentos da sobrevivência de significados que precedem o ato imagético então a gente recupera a noção de narrativa do Riquet e introduz nisso a discussão do Rancard sobre política e as operações imagéticas que o Didi Uberman faz a partir da ideia de montagem que ele recupera de Walter Benjamin e Warburg então a intermediação dessas abordagens busca reafirmar a necessidade de conceber projetos abertos aos conflitos da realidade urbana contemporânea particular narrativas que produzem rasgaduras nos processos de subjetivação próprios dos novos cercamentos produzidos pelos sistemas neoliberal atual pensar o projeto em uma perspectiva ética em que a inteligência está abre aspas onde cada um age narra o que ele fez e fornece os meios de verificação da realidade de situação aqui eu cito Rancard isso significa que o projeto urbano não pode ser concebido por meio de um saber intelectual que lê as demandas dos sujeitos e traduz em espacialidades e maternidades é necessário que os arquitetos emancipem da ordem explicadora do mundo que mantém uma estrutura de classes dividida entre opressores e oprimidos e assumam definitivamente a experiência como episteme transgressora da ordem intelectual hegemônica nesse caso o projeto pode ser entendido como narração a partir da função mediadora da intriga entre o mundo que precede e o que assocede a narrativa de acordo com Riquel a intriga exerce um campo textual próprio que lhe permite também operar fora deste campo entre a pré-compreensão e a pós-compreensão da ordem da ação e seus traços temporais o que significa dizer que o projeto como tessitura da intriga poderia mediar as subjetividades singulares e a subjetivação operada pelo sistema capitalista que se compõe de sujeitos meios e intencionalidades distintos que potencialmente tem a capacidade de articular a dimensão temporal cronológica dos acontecimentos históricos em sucessão com o tempo das existências singulares em ato na cidade o projeto como narrativa pode emancipar o sujeito como protagonista da ação projetual e portanto instaurar uma nova ordem das coisas no urbano atual acredita-se que seja possível produzir novas narrativas de cidade a partir de novos procedimentos de projeto que possam romper ou fazer furo nas bordas consensuais de um pensamento uniforme a noção de política e de estética aqui é que ela aposta para o Rancière como sendo um processo de subjetivação que produz a denúncia de um dano frente a um processo igualitário e uma partilha do sensível a igualdade é um princípio que deve ser enunciado pois a política não é algo em si tampouco se manifesta como essência de algo é acima de tudo uma pressuposição a um vir a ser e se constitui como um processo de subjetivação pois se manifesta como atos de enunciação que antes eram identificáveis que antes não eram identificáveis perdão pela perspectiva de Uberon pensa-se as imagens como atos então a gente não opera mais a imagem como referência tetônica mas a imagem como atos então como a ação de desmonte de choque entre imagens é preciso posicionar a imagem numa situação de estranhamento estranhar a imagem é apostar em múltiplos significados que possam surgir da sua abertura essa suspeita esse estranhamento esse incômodo é o que não deixa a imagem se fechar em significado em uma síntese simbólica e que não seria possível uma interpretação totalizante nesse contexto a imagem não é tomada como objeto representacional mas como algo que se destrói como algo que destrói qualquer traço de identidade por fim tenta-se produzir cortes e deslocamentos no sentido de projeto como resolução e restaurador de partes da cidade para então pensá-lo como disparador de um olhar mais plural aqui acho que a gente está bem próximo ao discurso da Rita dessa ideia de não pensar um projeto que se resolve mas um projeto que se instaura como pensamento portanto crítico político e inclusivo da diferença nessa perspectiva de entrelaçamento do projeto e da narrativa direciona-se a um pensamento que inclui desde o início processos divergentes conflitivos e que se não deixam fechar por uma noção de projeto resolutivo e consensual articulado a uma visão hegemônica da cidade muito obrigado a gente abre então para o debate Dani certo é algum dos componentes da mesa quer fazer primeiro algum comentário trazer alguma reflexão outra já temos uma pergunta aqui no chat mas queria deixar abrir antes ver se Guilherme a Carol ou mesmo Paulo não sei se a Rita já está por aí acho que a Rita não chegou ainda acho que a Rita não chegou ainda eu acho que a gente poderia para a gente não tomar muito conta da sessão abrir para o público para a gente começar a ver o que repercute e aí a gente retoma ok então a pergunta da Cíntia de Souza Santos da UFMS considerando que as pesquisas dessa sessão temática tem como abordagem as narrativas do território gostaria que os autores discorressem um pouco sobre as hipóteses de cada investigação gostaria de verificar se elas são convergentes se são complementares ou mesmo se são divergentes desculpa eu me perdi um pouco na pergunta está no chat está no chat está no chat está no chat a última a última coisa do chat é para a gente falar destacar nossas hipóteses assim a minha hipótese eu ia até dizer isso a Carolina ela antecipou lá um pouco dessa experiência que a gente está tendo juntos sobre Brasília e sobre a cidade pós-compacta como a gente está chamando isso é uma hipótese que me parece muito comum que é possível detectar na cidade como ela existe e na arquitetura que vem sendo produzida mas não assinada por grandes nomes da arquitetura possibilidades de reconstrução ou de reconstrução ou de construção de conceitos que sejam mais digamos próximos da realidade em que a gente vive no sentido desse escaparmos a essa imposição de regras de modelo hegemônico está na fala do Paulo também agora muito claramente então acho que é um pouco esse jogo de quem está narrando quem é o quem é o autor da narrativa e de que narrativa a gente está falando eu vejo isso assim que a hipótese então é sobre essa possibilidade é que eu acho que eu acho que o que ficou é que o título da sessão está processos divergentes então acho que é pertinente a pergunta da Cíntia porque na verdade o que a gente está enxergando como me parece como divergentes não são as nossas hipóteses ou a nossa ideia de narrativa e como a narrativa se articula ao território porque eu acho que a mesa se articula em torno de questões bastante comuns e hoje reescutando vocês a gente reafirma esse essa discussão que a gente acaba perpassando pelas mesmas questões um certo alinhamento que há dentro dessas pesquisas eu acho que a questão das divergências diz muito mais de como vem de como as práticas urbanas essas as quais estamos atentos a escutas ou produzindo ou coproduzindo narrativas divergem desse modelo tradicional que a gente vem criticando eu entendo que a divergência é muito mais o entendimento de que essas narrativas divergem se expandem de certa forma instauram que o conflito ou que o dissenso é parte do processo mas muito mais divergem em relação a esse modelo único universal ao qual a gente está fazendo a crítica e que a Carol trouxe super bem falando sobre o projeto em Brasília do que entre nós acho que não seria muito isso mas acho que essa colocasse também a questão das hipóteses no caso por exemplo do projeto esse narrativas da margem a dimensão pública e comum da paisagem na cidade de Porto Alegre onde a gente vem cartografando as paisagens urbanas buscando coproduzir essas narrativas instaurando processos de escuta que agora em 2020 se deram de modo absolutamente virtual com algumas comunidades e alguns movimentos sociais de alguma forma partem dessa hipótese de que não há forma ou modo de a gente avançar num outro urbanismo ou numa crítica à disciplina urbanística se a gente não digamos se a gente não sair do próprio lugar da crítica eu acho que as mimises do riquet que o Paulinho comentou ali as prefigurações a configuração e a refiguração me parece que diz muito disso a gente passou muito tempo na refiguração e agora muito mais atentos ao que que se prefigura como a cidade será que a cidade configura algo diferente do que é se tivermos atentos a prefigurações diversas porque a cidade que se configura enquanto narrativa única ela se configura também porque há por trás dessa configuração uma prefiguração de um sujeito ideal universal homem branco hegemônico e no momento que se abre que se rompe que se abrem brechas a essas prefigurações e se atenta a outras prefigurações que inclusive se conflituam entre elas chamando a atenção aqui para os processos até de romantização quando a gente entra em contato com os movimentos sociais principalmente os grupos de pesquisa o cuidado que a gente tem que ter de não romantizar esses processos porque dentro dos movimentos sociais dentro desses coletivos há uma série de disputas disputas de poder do mesmo modo que há em outras instâncias então abordar ou mergulhar nessas prefigurações não é um ato simples não é linear e a gente tem que estar o tempo inteiro revendo num processo de auto-vigilância na pesquisa para ver como se reposicionar diante daquele conflito ético naquele conflito político porque esse conflito sempre se dá no momento onde o que está sendo discutido ali se coloca bom então aqui temos o pesquisador temos as comunidades esses papéis eles entram em choque o tempo inteiro e é nesse momento do choque aonde a gente consegue agenciar alguma ética comum então eu vejo que esse mergulho nessas narrativas que a gente em todos os trabalhos trouxeram aqui ele é absolutamente imperfeito inacabado em processo e acho que é o que a gente vem tentando discutir assim muito no grupo Carol se eu puder fazer uma pequena intervenção a gente travou para mim eu não sei se eu estou viva não travou só a imagem mas a tua voz está aparecendo bem será que a Carol caiu? não dá para te ouvir eu não caí não dá eu tive que desligar a minha câmera a gente veio para afinar até que internet ser boa e não é exatamente o caso mas enfim eu queria só fazer um comentário que concordando muito com o que foi dito anteriormente eu acho que a Daniela levantou um ponto interessantíssimo até porque a pergunta é muito boa não vejo assim como a Daniela falou não nos vejo como divergentes vejo que a gente compreende uma em parte uma simplificação e em parte uma uma operação hegemônica da urbanística contemporânea e vejo que são diferentes entradas e diferentes caminhos interpretativos e de construção de narrativas né nisso não vejo que somos divergentes mas vejo que temos caminhos diferentes olhares diferentes e diferentes possibilidades de construção de outras narrativas que reconheçam essa complexidade essa diversidade da cidade contemporânea para além do que só para tomar um exemplo que a Guilherme comentou o que para mim é um pleno absurdo de ter uma cartilha de desenho urbano mundial preconizada pela organização das Nações Unidas só o próprio fato dessa cartilha existir já deve nos inquietar profundamente então eu vejo um pouco esse grupo e esses debates nesse sentido eu queria ir nessa direção da Carolina também eu acho que a gente converge totalmente nessa discussão de reconhecer um discurso não hegemônico e de abrir as falas para outras narrativas e com percursos diferentes eu tenho trabalhado basicamente com projetos porque eu acredito que tem a pesquisa em projeto ela às vezes parece muito instrumental parece que quem pesquisa projeto tenta estudar metodologias e procedimentos para chegar numa noção de eficiência de projeto e eu tenho navegado nessa pesquisa com um movimento exatamente ao contrário eu tenho trabalhado a partir da filosofia tentando desconstruir essa ideia de um projeto consensual que ao meu ver não abre espaço para diferentes narrativas ele abre para a consolidação da narrativa de um arquiteto que está a serviço do mercado então para isso eu tenho trabalhado a partir de três movimentos que é um primeiro construir uma negativa ao projeto então eu digo não ao projeto que se resolve esse projeto eficiente para romper com essa lógica de eficiente do projeto e aí para depois retornar então ao enunciado porque eu acho que justamente no enunciado aonde essa possibilidade de um projeto consensual surge então é a partir do enunciado que é preciso mexer então eu proponho aí um segundo movimento que chama uma torção denunciado aonde eu começo a pensar não mais o projeto como aquilo que se resolve mas abrindo o pensamento dialético então se eu vou pensar num projeto que revitaliza eu penso ao mesmo tempo um projeto que não revitaliza e aí eu trabalho então nessa contradição e conflito que o próprio enunciado tem mas que o projeto hegemônico não deixa aparecer e por fim eu trabalho no terceiro movimento que é abrir um espaçamento nisso então quando eu rompo e eu crio esse movimento dialético entre o ser e o não ser da enunciação eu estouro o processo como um processo resolutivo e abro espaço para escutar outras vozes e jogar então com esse plano dialético então eu tenho trabalhado muito em cima desses três movimentos para conseguir romper com isso e abrir para outras narrativas marginais e nesse ponto eu acho que a gente eu daí me aproximo com a Dani Caron que faz um outro percurso para trabalhar com as narrativas que ela vai de fato as narrativas nas margens e operando de outra forma então eu acho que a gente tem maneiras diferentes de atacar a mesma questão pode falar Guilherme posso problematizar um pouco porque essa perspectiva do Paulo é muito interessante de entender de desmontar essa ideia de uma de um de um processo onde o erro ou o efeito não conciliador ou a natureza não conciliadora ela está admitida acho que isso é muito importante e eu fico pensando se isso não tem relação não teria relação com essa ideia do tecnológico que é uma questão que tanto o Frampton quanto a Marina colocam que é essa essa questão de uma autoridade técnica do arquiteto que está baseada muito num referencial de solução eficiente e aí lendo assim novamente a Marina sobre isso eu fiquei pensando se a gente não poderia falar também além dessa questão que o Paulo coloca se a gente não poderia falar da busca de outros referenciais de eficiência talvez até para não abandonar de todo uma possibilidade de eficiência mas questionar aquela naquele padrão e naquela definição porque eu acho que existem outras eficiências interessantes para serem observadas que não necessariamente implicam em se abrir mão do conceito de eficiência apenas talvez da definição que está dada a ele queria comentar agora o Guilherme que a gente vai abrindo uma questão queria comentar o que o Guilherme falou mas aí em seguida eu vou passar para a tua pergunta Lucas que está super interessante também está abrindo para outras questões aqui que eu acho que também vale muito a pena a gente comentar mas essa questão da eficiência onde que a gente tem visto esses processos ou essa busca de outras narrativas muito acredito que os colegas também têm visto isso nos projetos finais de TCC que são os projetos que estão se propondo a algum tipo de uma outra experimentação muitas vezes entrando em choque com a própria escola que ainda tem a ideia de projeto como uma chegada lá no final a uma solução a melhor solução possível para aquele problema mas eu queria relatar aqui uma questão de projeto que tem muito a ver com isso que o Guilherme está falando num TFG que está recém iniciando de uma orientando a minha que se localiza no território de Porto Alegre que é o quarto distrito que é a entrada da cidade de Porto Alegre que é um território assim é digamos a bola da vez do estado é o território industrial é o 22 arroba de Porto Alegre digamos assim é assim aquela planta plantas logísticas industriais há muito tempo obsoletas já há tanto tempo que diversas comunidades se apropriaram há várias décadas vários outros coletivos se apropriaram há muitos projetos e planos de intervenção para essa área e nesse momento esse território que é ao lado do centro da cidade justamente na entrada da cidade de frente para o Lago Guaíbo ou seja, tem tem edificações históricas tem orla é o lado do centro grande acessibilidade ele tem tudo para ser um território da indústria criativa da inovação e é isso e é esse discurso é essa narrativa que está aparecendo e diante dessa toda uma área que é também a área dos recicladores é onde se recicla todo o lixo seco na cidade de Porto Alegre ainda que o Estado venha progressivamente criminalizando esses catadores os carrinheiros que a gente chama aqui em Porto Alegre essas comunidades ainda resistem e recentemente houve alguns anos atrás dois anos atrás me parece um incêndio em uma das comunidades uma das comunidades mais vulneráveis a que não recebeu nenhum projeto ainda de intervenção e que inclusive no plano diretor figura como área de interesse social sem nenhum tipo de habitação como se não houvessem pessoas ali ou seja o plano que tem três tipos de áreas de interesse social uma aquela que vai ser regularizada ou seja que reconhece que as pessoas estão no lugar e aquela que toma o território como uma área livre como uma área tabula rasa mas ali existem pessoas já há várias décadas vivendo de modo absolutamente crítico do ponto de vista sanitário uma área de muitos alagamentos e houve esse incêndio então a discussão no projeto dessa orientanda é justamente o que propor de uma área nesse momento que nós não podemos entrar em contato com a comunidade estamos em bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul não há possibilidade de contato físico mas que ou a gente como a gente não vamos propor um projeto de regularização fundiária mas não só porque não podemos entrar em contato porque estamos questionando se é isso que devemos propor nesse caso no sentido de que será que o projeto vem obviamente essas pessoas precisam de moradia obviamente que as pessoas devem ter as suas casas mas será que num caso desse onde houve um incêndio provavelmente criminoso nessa área que cercou a área que está dizendo que ali vai ter um grande empreendimento que grava a área como não existência de comunidades ou de pessoas será que é um processo de regularização fundiária que deve se reivindicar ou é um outro tipo de projeto que vai trabalhar justamente essa ausência essa perda e a partir de um trabalho de uma coprodução de narrativas ali sobre essa ausência sobre essa perda desenvolver algum tipo de projeto que vai lidar com essa questão e não vai simplesmente dar casas para as pessoas é um projeto que não se sabe ainda se é um espaço comum se é um espaço coberto se é uma grande rede de infraestruturas de drenagem porque esse lugar alaga então drenagens que possam também servir como espaços abertos mas o projeto nesse sentido não como uma solução pronta mas como essa abertura a possíveis inclusive programas que não sejam definidos programas indefinidos programas que possam sofrer mutações não só os programas não só a função mas a própria forma possa sofrer mutações enfim desculpa divaguei um pouco gente mas era para para trazer justamente acho que essa acho que os projetos de TFG vem trazendo muito né essa questão assim vem questionando né e acho que isso bota as escolas de arquitetura numa certa sinuca né vou passar então para a pergunta do Lucas parece haver um certo consenso ao menos nessa sala em relação a necessidade de descolonizar a epistemologia que molda esse repertório do urbanismo e da arquitetura mais paradigmáticos gostava então de propor uma dimensão específica e provocativa para o debate a sustentabilidade o discurso da sustentabilidade potencialmente uma narrativa hegemônica que se legitima exatamente como técnica cada vez mais galga patamares mais elevados e assume centralidade no contexto atual isso faz muito sentido parece até óbvio que aconteça dadas as alterações climáticas e a própria pandemia de covid-19 mas engendra o próprio sentido do problema que tenta enfrentar o antropocentrismo e também acaba entrando num circuito mercantil logo minha questão é considerando que habitamos o capitaloceno ou o antropoceno como o urbanismo lato senso pode como o urbanismo lato senso pode potenciar essas rupturas de narrativas que outras narrativas podem ser essas que potenciam percursos alternativos sem cair na armadilha do antropocentrismo capitalista vou abrir para os colegas porque eu estava recém agora falando acho que é justamente a gente está aqui justamente discutindo sobre como divergir disso certo assim divergir do antropocentrismo capitalista não sei se esse é exatamente o termo mas é uma questão por exemplo vou dar um exemplo uma questão que eu tenho levantado da mobilidade urbana que é na realidade para nós um deslocamento mais um deslocamento diário para a maior parte da população obrigatório então uma mobilidade obrigatória não uma mobilidade desejada mas quando a gente fala de mobilidade não há muito essa distinção então a mobilidade mais mobilidade ou menos mobilidade então acho que também é necessário qualificar essas coisas abrir outras outras chaves inclusive para questionar se a maior mobilidade não não acaba sendo também tendo um efeito perverso de manter esses rituais das áreas privilegiadas com o centro de emprego em relação às áreas periféricas dormitórias por que eu estou dando esse exemplo porque quando a gente fala de sustentabilidade novamente vem a cartilha da ONU que agora e sem falar das certificações e outras coisas mais que a gente já viu também acontecendo com efeitos perversos enormes então a gente vê muitas vezes que o fluxo os fluxos de investimento nas dinâmicas internacionais de mobilidade do capital vão também obedecer ou comandar ou determinar determinados padrões de cidade determinados padrões de checklist do que a cidade deve oferecer para entrar numa espécie de rol privilegiado de investimentos possíveis então é a cidade empresa então eu acho que quando a gente falou há um tempo atrás das certificações para as empresas e não só as de sustentabilidade mas as ISOs etc a gente está falando agora claramente de certificações para as cidades porque passou a ser transformado em território de investimentos internacionais e as cidades competem por isso então é como se fosse uma espécie de qualificação então eu concordo a questão da sustentabilidade ela se transformou apesar talvez de intenções boas iniciais ela se transformou numa coisa muito perversa que eu acho que só vem legitimar aí por um discurso pseudo científico também legitimar determinados padrões para além do que é razoável e do que seria mais sustentável em muitos casos porque você tem que aplicar a cartilha eu queria só complementar esse caráter perverso que o Guilherme coloca que eu acho que é exatamente isso eu acho que o o sistema neoliberal hoje ele é tão perverso de uma determinada maneira que ele captura isso então ele constrói um discurso que parece um discurso de inclusivo que é o discurso da sustentabilidade bom todos queremos manter o planeta estável equilibrado mas isso quando a gente vai entrar de fato nessas cartilhas nesse formato como operar eu acho que a questão é como operar essa sustentabilidade a gente vê que é uma sustentabilidade para privilegiados então o que eu acho que tem que ser em pauta quando se discute tanto a sustentabilidade quanto esses conceitos que às vezes eles entram na moda e eles são capturados é tentar compreender de que sustentabilidade está se falando e a quem ela serve eu acho que essa é a questão é o exemplo claro disso é o conceito recente cidade de 15 minutos em si pode ser muito útil até para pensar como é que você fabrica cidade de 15 minutos para além das áreas centrais privilegiadas mas não é isso que está sendo discutido é assim ah não onde não der a gente não vai fazer a gente só vai fazer onde der e aí as pegadas as externalidades disso os outros é que é que arquem com isso é isso vira sempre resíduo e lixo né resolve de um lado e o resto é resíduo porque não está dentro das configurações e dos manuais só para complementar exemplificando né como essas problematizações que inicialmente surgem como respostas a questões reais como a crise climática o drama da mobilidade a perda de tempo que as pessoas tem nas grandes metrópoles que é uma coisa que os engenheiros tentam até mensurar e quantificar em termos monetários mas nada disso devolve as pessoas efetivamente o tempo que se esvai existe uma captura em diversas escalas de todas essas preocupações e processos que são simplificadas e depois rotuladas eu acho que essa questão da cartilha que passa também por uma espécie de receituário eu acho que o Guilherme usou um termo excelente da boa arquitetura e aqui sendo um pouco irônica com o livro do Kevin Lynch da boa cidade a gente acaba percebendo uma captura bastante violenta desses discursos e aí a gente tem que retornar a eles com menos ingenuidade e mais uma potência criativa uma potência crítica política para que a gente possa navegar nesse território sem na minha opinião abandonar o que é o nosso fazer que é um campo projetual projeto aqui num sentido bastante ampliado só para dar um exemplo eu estudei profundamente a Alphaville Urbanismo S.A. e é o que essas empresas têm feito a partir do momento em que elas que a crítica percebe e materializa com muita clareza como que elas participam de um processo perverso de expansão urbana muitas vezes quase sempre não respondendo a efetivas demandas habitacionais ou seja uma expansão urbana uma expansão infraestrutural que não responde a questões reais da população mas sim a uma financiarização e uma comercialização ampla do espaço urbano elas capturam outros discursos complexificam os seus projetos então agora a Alphaville Urbanismo S.A. produz cidades com centros urbanos diversos e dinâmicos onde você pode caminhar e usar a bicicleta e ter uma mobilidade sustentável ou seja simplificando pasteurizando homogenizando um discurso que na minha opinião por incrível que pareça ele vem de uma leitura muito atenta ao que está sendo discutido na urbanística eles não estão alheios a isso então esse paradigma que a gente está chamando aqui de uma forma genérica de cidade compacta já foi capturado eu recebo flyers aqui no sinal de águas claras venha residir no mixed use seja autônomo more perto do trabalho uma série de questões que a urbanística vem problematizando que são capturadas também e como é que a gente lida com essas capturas reproblematiza os nossos discursos como é que a gente diversifica esse nosso enfim esse nosso campo de trabalho acho que isso é uma questão que se coloca de forma muito efetiva a cidade criativa ela está dentro desse dessa captura mais recentemente a cidade inteligente e que todos nós que somos parte de programas de pós-graduação tivemos que estamos percebendo uma pressão de cima das agências de fomento para que a gente incorpore dentro das nossas pesquisas com uma visão que como já alertou Paulo uma visão tecnicista da urbanística esse conceito de cidade inteligente foi recentemente identificado pelo CNPq como uma área prioritária de pesquisa então como é que a gente age como é que a gente consegue construir repensar o nosso campo conceitual e operativo de projeto diante dessas frequentes capturas que vem de diversas frentes tanto da frente do mercado quanto da frente das próprias agências de fomento aqui eu ainda estou bastante perplexa com aquela lista dos temas prioritários eu realmente não consigo me conformar com isso e acho que isso está imerso nessa nossa discussão transborda nessa nossa discussão certo eu vou só eu vou fazer um pequeno comentário aqui ainda sobre essa pergunta do Lucas que ele pergunta assim como o urbanismo pode potenciar essas rupturas de narrativas e eu não sei me parece o urbanismo é uma ciência que se funda como em cima de síntese já entende a cidade como um sistema e quando a gente fala em narrativa a gente está justamente se opondo a isso então não há modo de sintetizar as narrativas para produzir uma outra um outro tipo de cidade me parece que a gente está numa transição dentro da disciplina urbanística nesse sentido ao meu ver como fazer produzir essas escutas coproduzir narrativas outras outras prefigurações que dizem de outras demandas de outros modos de entender de atuar de ser fazer cidade sem que isso recaia numa nova síntese isso foi inclusive uma pergunta que foi feita lá naquele dia no congresso da UFBA e acho que foi a Josiane que respondeu que perguntaram assim não seria necessário então uma nova síntese de urbanismo e ela falou justamente não a gente está justamente ainda rasgando a síntese que está super sedimentada então acho que não há uma resposta ainda clara a não ser esse mergulho nessas práticas que eu acho que quando a Carol iniciou a falar dela mistura a extensão mistura o projeto de pesquisa mistura a orientação de TFG mistura a prática no ateliê eu acho que é em todas essas frentes que a gente vem tentando desestabilizar cada vez mais esse urbanismo sistema e tentando encontrar um meio de perseguir essas narrativas sem cair na trampa de tentar reduzi-las em uma síntese assim mas eu só queria complementar antes de passar para o Jorge o Jorge queria fazer uma pergunta que o Lucas perguntou ainda se esses quando eu estava falando do processo do quarto distrito se são projetos que ignoram ou subvertem essa legislação ou conseguem pensar alternativas dentro dela no caso de Porto Alegre a gente está vivendo há um certo tempo uma administração municipal assim eu não saberia nominar assim que é assim é muito além do neoliberal chega a ser é de uma crueldade extrema com as populações vulneráveis é um cenário de remoções forçadas diário que a gente vem vivendo então pensar alternativas dentro do que está colocado tem sido bastante complicado nesses projetos frequentemente os projetos vêm chocando com a legislação que está vigente e nesse momento em Porto Alegre a gente está então digo enfrentando porque é exatamente o que está acontecendo a nova revisão do plano diretor o PDDUA famoso no seu tempo lá nos idos de 99 quando ainda quando os projetos os planos urbanos estratégicos estavam na crista da onda então o PDDUA é um pouco fruto dessa consultoria dessa consultoria catalã enfim que se disseminou aí mundo afora mas ainda estávamos naquela época no cenário de fórum social mundial orçamento participativo e de lá para cá isso se desmontou completamente então uma das coisas que vem ocorrendo hoje é um grande coletivo que chama Atua Pou que é um coletivo de muitos movimentos sociais muitas esferas muitos grupos de pesquisa muitas pessoas que vem enfrentando a nível de ministério público as atrocidades do processo de revisão totalmente passando por cima da população das instâncias de participação inclusive o próprio conselho municipal do plano diretor que é onde se definem onde há vários assentos e entidades que participam assim sendo completamente atropelado pelos agentes da construção civil assim daqui então tem sido muito complicado pensar projetos pelo menos a nível de escola de arquitetura que estejam alinhados com a legislação vigente assim a gente tem incentivado justamente que se pense para além dessa legislação repensar inclusive a própria legislação eu queria ainda falar o que o Jorge tinha sinalizado aqui Jorge queria fazer uma pergunta falando depois tem o Eduardo Rocha eu ia tá obrigado e desculpa pela preguiça de escrever não e até porque a pergunta fica mudando o tempo todo assim toda vez que eu primeiro pensei a pergunta e vocês vão tocando em algumas partes delas de leve mas assim basicamente a gente tá falando muito né todos nós primeiro assim não é um questionamento muito pelo contrário é uma angústia que eu acho que eu partilho com a maioria daqui nós estamos no ambiente de formação de arquitetos urbanistas e a gente sempre pensa a partir desse lugar né então mas basicamente a minha questão e como eu disse não pra questionar o cortou no meio cortou cortou no meio Jorge a gente não tá te ouvindo sim agora voltou eu não sei vocês estão me ouvindo? agora a gente tá te ouvindo acho que tem que voltar um pouquinho ali onde você tava falando o que eu falei basicamente é que a gente tem que eu dei parabéns a sessão que achei ótima e falei que a gente eu tô falando a partir do nosso lugar acadêmico de formação de arquitetos e urbanistas né a gente tá comentando muito tá e eu sou muito é bem quando vem a pergunta Jorge bem quando tu tá fazendo a pergunta alguém tá te boicotando Jorge vai direto e fica minha rodinha azul ela não para de mexer aqui nós falamos muito aqui eu ouvi vocês falarem muito a parte parece brincadeira né lá boicote total os enunciados que vem da do topo da pirâmide pra base tá então a gente tá na verdade a gente tá colocando as coisas a partir desse ponto de vista aí a partir do que o Paulinho falou né principalmente tendo como ponto de partida o Rancière né é assim como que a gente pode pensar tá formação ou seja qual que é o o sujeito social que nós estamos pretensamente formando né porque eu não acho que só o Paulinho questionou o projeto ele acho que questiona o sujeito do projeto quer dizer o autor né tem parte de Rancière inclusive pensando na construção do comum pensando inclusive a partir do sensível a partir da não anulação dos sujeitos individuais das individualidades como que a gente pode pensar o papel do arquiteto numa outra perspectiva de projeto como a Dani falou inclusive em relação aos TFGs em relação a os trabalhos que nós mesmos gerenciamos e enunciamos né nos cursos de arquitetura como que a gente pode pensar o que que é sujeito que a gente não pode dar o nome de arquiteto porque a gente pensa no autor no formulador de programas né isso também que a Dani falou do programa eu acho que é essencial pra gente pensar a própria atuação do arquiteto né quer dizer o Corras foi lembrado pelo Guilherme eu acho que tem uma discussão profunda sobre a questão do programa mas não é essa que me interessa também a do Corras é a que me interessa Guilherme é uma coisa que você mostrou e eu não entendi direito qual que foi a conclusão eu queria até que você falasse um pouco mais quando você mostrou a foto do Guayaquil e falou poderia ser o Rio de Janeiro poderia ser o subúrbio da Moca inclusive que eu nasci aqui em São Paulo que tem muito aquela cara como que a gente faz aquilo massa crítica a gente falou que precisa fazer a massa crítica mas como a gente faz a massa crítica ou produz massa crítica a partir daquele tipo de informação pra poder discutir no âmbito da formação do arquiteto urbanista minha pergunta é muito objetiva muito chão o chão mas é o que mais me aflige no momento em relação às discussões que vocês levantaram deu pra falar até o final agora? sim desculpem imagina Jorge as nossas limitações como disse a Carol Guilherme quer falar? vai Guilherme eu só me lembrei eu orientei um trabalho uma tese de doutorado que teve no ano passado onde o autor é Felipe Drago vocês podem entrar na URGS ali e procurar a tese ele ele tensiona essa perspectiva do arquiteto como autoria que é um pouco nessa linha que eu estou eu acho que tu tu percebes claro assim Jorge essa ideia de que eu tento destruir o projeto e com o arquiteto junto é que eu ia jogar a banheira a água com o bebê junto pra fora eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso e o Felipe ele fez uma tese que ele partiu dos estudos do Sérgio Ferro sobre o arquiteto canteiro de obras mas ele atualiza o discurso do Sérgio Ferro a partir do pensamento do Deleuze e do Guatari a partir da unção de agenciamento então acho que por aí tem uma abertura de a gente começar a pensar esse arquiteto não mais como uma figura um sujeito que produz uma ideia um conceito norteador mas como um processo de agenciamentos de diferentes narrativas eu acho que é um pouco nessa linha é talvez aí seja uma pequena distinção com a abordagem que eu defendo assim e que tem alimentado esses trabalhos de pesquisa que eu venho orientando que é ainda talvez assim seja uma ilusão mas ainda eu me apego a uma possibilidade de uma de uma autoria a partir de modelos técnicos e tecnológicos de pautas etc alternativos ao modelo dominante assim aos modelos dominantes isso pode tocar na própria definição do papel do arquiteto no processo pode mas antes de chegar lá eu estou ainda investigando a possibilidade de olhar para aquela foto aquele contexto lá da periferia de Guayaquil como o Jorge falou agora poderia ser em muitos outros lugares para tentar entender se dali eu não consigo extrair coisas que possam alimentar uma uma postura diferente em relação àquilo não para reproduzir aquilo mas para entender por dentro daquilo coisas que poderiam estar reconhecidas e re assim integradas na nossa reflexão de cidade porque senão a gente vai sempre impor a essas pessoas seja uma solução imposta de cima para baixo seja mantê-las numa espécie de erro eterno aquilo é um lugar sem arquitetura ou então a gente vai romantizar aquilo vai dizer assim não aquilo é uma arquitetura autenticamente popular que está sendo muitas vezes autoconstruída pelas pessoas mas eu queria poder ler para além disso coisas que pudessem instruir esse sujeito autor mesmo talvez até eu fico pensando sempre nisso eu fui já muito crítico do trabalho mas eu acho que tem uma certa sinergia de pensamento com a própria linguagem dos padrões do Alexandre para ser um pouco assim para ser bastante honesto com vocês aqui eu reconheço hoje não antes mas eu reconheço hoje uma certa um certo alinhamento de de querer olhar não para coisas que eu quero consolidar para a eternidade como algo rígido e e eterno mas mas como algo que pode mudar e etc mas como alternativas de assim para pensar a organização do espaço para pensar como é que por exemplo essas moradias nesses subúrbios que são exclusivamente ou muitas vezes dormitório podem se inspirar de algumas ruas onde não são dormitório onde tem uma atividade profissional agregada e aí a rua tem outra pegada de ambiente de sociabilidade entre os moradores ali ou seja olhar para essas coisas que estão meio invisíveis para nós com as nossas lentes é como se eu assim a minha vontade é realmente fabricar outras lentes para poder olhar para aquela mesma imagem mas não olhar para aquela imagem como a gente costuma olhar com os nossos sistemas de preconceito eu quero olhar com outra lente para ver coisas que eu não estou vendo não sei se se esclareceu um pouco gente gente falta cinco minutos para acabar eu teria assim umas três coisas para falar sobre esses últimos comentários Jorge, Paulo e Guilherme vão me conter aqui e se todo mundo estiver de acordo Jorge por sorte temos a mesa na sexta que a gente pode seguir essa conversa né mas estão todos convidados inclusive estão todos convidados mas no final eu faço a nossa propaganda tem uma pergunta que onde é que estava Eduardo Rocha boa tarde a todos vejo claro da mesa a crítica a produção e ao processo de concepção do projeto arquitetônico urbanístico como uma ação que soluciona problemas e a proposição de narrativas polifônicas como produção de conhecimento localizado subjetivo processual e de ação propositiva do arquiteto urbanista daí pergunto o que e como muda a metodologia de trabalho do profissional de arquitetura e urbanismo trabalho prático e de pesquisa onde buscar novas metodologias de ação desse profissional em busca das múltiplas narrativas eu vou fazer um comentário rápido para dar espaço para os outros colegas porque tem a ver também com o que o Guilherme estava falando de fabricar novas lentes eu acho que passa muito por aí acho que essas novas metodologias que o Eduardo está levantando é justamente fabricar essas novas lentes para mim e eu tenho me ancorado muito na ideia de epistemologias do sul nas epistemologias decoloniais aí que eu tenho encontrado um certo diferencial não só nos autores que são especificamente da área do pensamento decolonial mas outros que dialogam com o Pelbar Peter Paul Pelbar Sueli Rourique que vem trazendo esse sujeito não como algo constituído já trazendo a ideia deleziana mas como um sujeito que é sempre em constituição então me parece que essa lente essas novas lentes elas não podem ser fixas elas têm que de alguma forma a gente tem que descobrir um mecanismo de ajuste e reajuste dessas novas lentes ela não pode ser para que a gente consiga avançar para além dessa de um papel por um lado de crítica por outro lado de romantização para mim está muito na proposição com para mim o arquiteto urbanista essa nossa busca essa nossa investigação em torno desse sujeito arquiteto urbanista o arquiteto urbanista o arquiteto mas vem muito em função desse trabalhar com as pessoas esse reajuste o tempo inteiro de lente é no trabalho com as pessoas e com as comunidades eu acho que é descobrindo ali outros modos de flexibilizar o próprio processo de projeto não vejo muito como a gente eu não sei o Guilherme trouxe ali essa questão em algum momento da fala até subliei porque me chamou atenção levar a arquitetura da boa cidade para esses territórios eu divergiria aí sim eu divergiria completamente eu acho que a gente não leva acho que a gente não tem que levar mais nada gente eu acho que a gente tem que estar ali com produzindo com atentos a esses conflitos inclusive essa própria postura autoral que não é simplesmente assim ah eu vou me despir então agora e vou trabalhar com a comunidade não a gente é investido de todo um conhecimento como lidar como ajustar e reajustar o tempo inteiro isso é que me parece que se aproxima muito mais assim da sustentabilidade que a gente estava falando eu acho que estou fazendo falta a Rita aqui hoje na mesa estou sentindo muita falta dela porque acho que a Rita traria nas insurgências que ela vem pesquisando muito essa capacidade dessas insurgências apresentarem outras estéticas e como a gente lida com essas outras estéticas não quero falar por ela mas só quero recordar a Rita aqui porque acho que a fala do áudio dela trazia muito a narrativa não como representação de um acontecimento mas como o próprio acontecimento é o projeto em ato que o Paulo fala é ali é no canteiro como a própria tese do Felipe Drago que o Paulo comentou é no canteiro que está se decidindo não está se decidindo simplesmente a forma a função daquele objeto arquitetônico mas está se decidindo o como está se decidindo os papéis está se intercambiando papéis e esse encontro de saberes a gente não tem ainda uma resposta para isso porque a gente não se propôs verdadeiramente a isso ainda me parece no campo da arquitetura enfim eu só queria complementar desculpa eu queria complementar só Eduardo só porque eu fiquei agora comigo e eu tenha sido mal interpretado não defendo boa arquitetura nem boa cidade não Eduardo eu queria dizer que a gente por muito tempo acho que a gente ainda faz isso a gente vai da academia para o canteiro de obras eu acho que a saída é pela extensão eu acho que o Fuão na URDS foi teu orientador faz um belo trabalho acho que o Fuão é nosso mentor intelectual nessa perspectiva eu acho que a extensão vai inverter essa lógica do ensino a gente começar a aprender com a extensão eu acho que a gente reverte o processo com certeza eu também acredito muito nisso só para complementar eu acho eu acho que trazer bom claro que em tempos de covid lockdown etc essa experiência urbana fica completamente limitada mas a gente tem forte esperança que isso seja uma circunstância mas a experiência da cidade enquanto uma prática incontornável para alimentar os projetos então eu acho que também é arrastar o ateliê para fora é levar o ateliê para o campo aí fazendo falando de campo com uma tangência forte mesmo com a experiência da antropologia no sentido da gente experimentar os espaços e se propor a vivenciá-los para além das nossas dos nossos preconceitos ou das nossas premissas daqueles espaços acho que isso a gente também tem tentado fazer dentro do possível em ateliê para que o nosso instrumental essa palavra vai ser bem instrumental essa palavra vai ser bem problemática aqui nessa mesa mas para que o nosso repertório para que nossas capacidades enquanto arquitetos sejam ativadas para não para o que a gente deseja mas para respostas e demandas que estejam que estejam no cotidiano acho que essa é uma inquietação constante e como e também não abrir não abrir mão do do fazer arquitetônico do fazer projetual para mim pessoalmente é uma inquietação constante também um entendimento de que ainda que o o campo do urbanismo o campo da arquitetura eles sejam absolutamente incontornavelmente transdisciplinares é nós ainda temos um qual é o nosso espaço né qual é a nossa contribuição isso é uma coisa que me inquieta assim profundamente já conversei milhões de vezes sobre isso com o Guilherme mas eu deixo já que a mesa está terminando deixo como uma inquietação que 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 compartilho com vocês gente abro aqui se temos mais algum algo que nos inquiete de tal modo que não consigamos se expressar ou né eu acho que é é isso assim acho que a Carol trouxe a angústia final né a gente a gente acaba a mesa mais angustiado do que aliviado né mas acho que é disso que se trata instigados talvez instigados é isso a gente merece instigados acho que instigados é pelos questionamentos acho que vieram questionamentos super interessantes assim é tocaram em pontos é problemáticos né é que partir enfim provocados pelas pelas apresentações assim mas também provocados pelos próprios fazeres né das pessoas que aqui compartilharam a assistência da mesa né a gente percebe que é um tema que enfim só precisamos de mais espaços para seguir discutindo isso e nos colocando sempre eu acho eu até comentei aqui com não sei se se foi com o Eduardo ou com o Jorge né sobre o texto da dona Haraway que fala dos saberes localizados que é um texto super interessante porque ele vai trazer justamente uma ideia de objetividade ela vai opor dessa objetividade não é objetividade não objetividade não é que trabalhar com narrativas então a gente está entrando na leitura de processo de subjetivação então a gente é subjetivo são leituras subjetivas não chegam a lugar nenhum ficam sempre no lugar da crítica e ela vai trazer justamente a leitura de que o problema está em como conceituar a objetividade então se a objetividade é a totalização bom daí temos um problema mas se a objetividade não é a totalização e é um conjunto de parcialidades moventes sempre instáveis aí a gente pode pensar então que a narrativa dentro dos estudos urbanos pode operar assim de modo não a resolver mas a ampliar o modo de pensar e fazer a cidade enfim não sei se mais algum dos da mesa Carol Guilherme Paulo querem comentar mais alguma coisa eu queria só agradecer eu acho que a gente retoma né agora para a Ampur a próxima mesa eu acho que a gente segue né esse caminho assim né eu acho que uma mesa foi bem boa a pena é da Rita vamos deixar isso marcado e ela vai ter que fazer um evento e nos convidar agora é a obrigação dela é isso aí volta a Rita hashtag volta a Rita para o nosso para o nosso grupinho aqui é culpa da organização gente tudo culpa dessa organização assim não dá assim não dá vou escrever uma carta para essa galera aí escrever um e-mail já dessa organização e-mail desabora para esse pessoal ficar atrapalhando a nossa vida então tá gente Guilherme quer trazer o muito obrigado também eu queria muito agradecer aí a oportunidade acho que essas discussões são essenciais até pelo que o Jorge levantou aqui na fala dele de que a gente está muitos de nós estamos nesse lugar de formadores então acho que é uma responsabilidade nossa e é aí que eu acho que mora uma reflexão que eu acho que não deixa de ser importante sobre e que foi colocado aqui tá então o que que a gente como é que a gente como é que a gente assim qual assim que aquela velha questão para as escolas assim que arquiteto e urbanista a gente quer formar é uma velha questão mas que está cada vez mais sem resposta sim está cada vez mais problemática essa questão de fato gente queria agradecer muito primeiro os apresentadores professores que seguem aí articulando com a gente essas ideias em torno da narrativa nos estudos urbanos agradecer demais as perguntas ao apoio técnico das meninas a organização da NAMPARC e parabenizar também né novamente o esforço da organização em manter o evento né e para mim assim manter o evento foi assim muito um ato de resistência assim diante de tudo que está ocorrendo a gente passa o olho pelos títulos das sessões livres e a gente fica feliz né porque a gente vê que se não é à toa que temos muitas mesas de narrativas né que bom que temos muitas mesas que bom que temos a palavra insurgência em tantos em tantos âmbitos assim então acho que isso é um sinal de que talvez a narrativa os processos insurgentes eles veem eles estejam saindo finalmente daquilo que era margem dos urbanos né para realmente problematizar amplamente né o campo nesse momento assim é isso gente muito obrigada por tudo aí que é o Legenda Adriana Zanotto